Meu nome é Patrícia Duarte, tenho 15 anos e eu acho que eu gosto quando o senhor é meu professor. Eu gosto disso. Eu acho bem legal. Eu acho que o senhor me ajuda bastante. Eu estou melhorando a cada dia que eu venho aqui. E eu gosto de um pandeiro. Eu nunca tinha tocado antes, nem sabia tocar. Eu só sabia pegar assim, mas eu nunca sabia tocar. Aí quando eu vim pra cá agora eu estou sabendo melhor, quando se toca, quando é que tem que parar, quando é que tem que mudar. Mas eu estou sentindo como eu consegui tocar muito bem. Melhor que eu estou tocando agora. Entende? Mas isso é muito bom. Eu gosto, mas também gosto quando o senhor não é professor também. Muito mais. Matheus, quantos anos tu tem? 15 anos. E tu comemora teu aniversário hoje? Sim. Aqui no clube? Clube do Panelo. Que jóia. Manda um abraço aí pro pessoal.